Ó o barulhinho, ó Hummm Aproveitando as férias que a criançada tá toda em casa, doidinha pra fazer aquele lanchinho Que tal preparar um lanchinho saudável de tapioca com poucos ingredientes Aqui em uma tigela nós vamos colocar uma xícara de chá de farinha de tapioca Olha só, a marca de sua preferência Pra medida eu tô usando xícara de 240ml Vamos utilizar também 3 quartos de xícara de chá de água Eu estou usando água quente pra essa receita, tá bom? E vamos misturar até essa tapioca dissolver completamente aqui juntinho com essa água Dissolveu bem, nós vamos colocar aqui 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado Vamos colocar uma pitada de sal E vamos colocar orégano a gosto Mexe bem Fica um salgadinho bem crocante e a criançada adora de verdade Nós vamos levar agora pra uma assadeira untada com bastante manteiga ou azeite Vamos lá? Olha só, aqui eu tenho uma assadeira Ela está só untada com manteiga E a gente vai despejar aqui toda essa misturinha O queijo parmesão você pode colocar um pacotinho de 50 gramas, tá bom? Vai ficar perfeitinho também Então aqui a gente espalha bem E nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 10 minutinhos Começou a dourar nas laterais e secou aqui no meio Já está prontinho pra você retirar, vamos lá? E olha só, 10 minutinhos de forno pré-aquecido Está prontinho o nosso snack aqui Olha só, bem crocante Eu vou quebrar aqui Olha isso Olha o barulhinho Hummm 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 Lanchinho rápido e delicioso Vocês viram a crocância que incrível que é Faça ainda hoje pro lanchinho da tarde Que a criançada vai adorar de verdade Gostou da receita? Me acompanhou até aqui? Deixe nos comentários de onde você está me assistindo Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês